O deputado Jorge Poçobon desmascarou e humilhou a deputada Estela Farias do PT e a presidente Dilma Rousseff em respostas às acusações por parte do PT de que a oposição e manifestantes contra Dilma seriam golpistas. Veja. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro eu quero agradecer que a deputada Estela Farias está aqui no plenário e que é para ela que eu vou dirigir o que eu vou falar, já que o que ela falou nenhum de nós estamos aqui. Dizia ela que nós do PTB queríamos ser golpistas e eu fui estudar o significado da palavra golpista e não sei porquê, deputada Estela Farias, me lembrei muito da senhora. Golpista significa pessoa que dá golpe ou ludibria, alguém para obter lucro ou vantagem. Veja bem, deputada Estela Farias, o que que diz o artigo 171 do Código Penal que trata do estelionato? E talvez V. Exª vá entender do que que eu quero falar. Estelionato significa obter para si ou para outrem vantagem induzindo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vejamos, senhores deputados e senhoras deputadas, passada a eleição, dizia a presidente Dilma, a candidata Dilma, porque a candidata Dilma descontradiz, contradiz tudo o que a presidente Dilma está fazendo. Está lá, três dias após as eleições, a taxa de juros aumenta. Na campanha, ela dizia, se o Aécio ganhar a eleição, ele vai aumentar a taxa de juros, deputada Elizabeth, e vai retirar a comida do prato de quem mais precisa. Aumento de 3% na gasolina, aumento de 5% no diesel, aumento da tarifa de luz, desmatamento na Amazônia, foi escondido o aumento que teve em agosto e setembro deste ano. A inflação, que ela dizia que não havia, que estava controlada acima do teto. O rombo, o maior rombo nas contas públicas de toda a história democrática do país, deputado Pedro Pereira, Lucas Redeca, Elizabeth Feliz, Zilá Bertenbach. A ameaça de apagão concreto, agora no verão, caso não chova. E mais ainda, a demissão do presidente do IPEA, em razão do avanço que teve na miséria, desde 2003, caso que não ocorria. E são fatos verdadeiros. Por isso que quando nos dizem, ah, vocês estão querendo o terceiro turno? Não, não queremos terceiro turno nenhum, até porque estamos bem claros. De um lado tinha a candidata da mentira e do outro lado tinha o candidato da verdade, que desde o primeiro turno, estando na frente das pesquisas ou estando em terceiro, nunca mudou o seu discurso. Portanto, esta é uma razão clara que não concebe nos chamarmos de golpistas. Podemos, sim, ser chamados de verdadeiristas, porque nunca deixamos de falar a verdade. E o pior de tudo, deputada Estela Farias, teve a ousadia, provavelmente totalmente desinformada, é isso que eu quero acreditar, que nós queremos a recontagem dos votos. Nunca foi pedido isso. Até porque ela sabe que o voto não é mais manual. Não existe mais como fazer a recontagem dos votos. Nós queremos, sim, uma auditoria. E é isso que a democracia exige. Mas uma coisa eu lhe digo, deputada Estela Farias. Nós, do PSDB, e mais 51 milhões de brasileiros, vamos fazer a recontagem de cada real que o seu partido roubou do povo brasileiro. Isso nós não vamos abrir mão. E aí eu quero ver se essa vai dar o aval positivo ou contrário. Receba essas palavras de maneira contundente, em resposta ao seu discurso, que foi covarde, não permitiu que ninguém estivesse aqui para fazer o contraditório. Para uma comunicação de liderança, concedo a palavra ao deputado João Filipe. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Aluísio Nunes, de que nós precisamos, de fato, regulamentar o funcionamento das chamadas redes sociais. A presidenta Dilma foi vítima também de agressões violentíssimas. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.